Oi pessoal, seja todos bem-vindo e bem-vindo aqui no nosso cantinho, nosso vídeo, gente. Hoje a gente vai pintar coco verde, eu tô usando a pinta kiwi e o verde musgo, tá bom? Pra gente fazer a casca. E o pincel número 20, esse aqui não tem marca, tá? Ele é sem marca mesmo, comprei lá no Amarinho Fernandes, da Cedras Macias, um pincel muito bom, tô amando pintar com ele. Aí, ó, gente, eu vou concentrar esse aqui, que mais no meio, mas vou, ó, pintar quase tudo com essa tinta aqui, ó, tá vendo? Ó, porque a gente quer essa área aqui vai ser mais escura, mais clara, porém, a gente não quer também que fique muito escuro as outras áreas, tá? Por isso que a gente vai passar bastante esse mais clarinho, que é o verde kiwi. E o verde musgo, a gente vai passar nessas outras áreas que ficou sem tinta. Então, agora, ó, sem limpar o pincel, sem nada, movimento pra lá e pra cá, gente, pra tinta penetrar bem na fibra do tecido. E agora a gente vai, ó, com o nosso verde musgo, vamos completar, tá? Essa etapa todinha daqui, ó. Feito isso, pessoal, eu vou pegar o meu verde kiwi, pra gente dar, fazer umas manchinhas nas outras áreas que tá mais escuras, tá? Ó, a gente vai pegar o verde kiwi, vai dar umas pinceladas assim, tá vendo? Ó, esse verde kiwi, aqui também, ó, esse lado, esse lado aqui tá mais claro, né? Ó, e agora, a gente vai pegar o nosso branco, fazer ponto de luz aqui, ó. Viu? Bem aqui, a gente vai fazer esse ponto de luz. Coloca isso no movimento circulado e vai vendo. Agora, gente, a gente vai pintar essa área aqui, ó, que foi cortado, né? Com o branco. Eu vou cobrir tudo aqui com o branco, depois volto mostrando pra vocês a próxima etapa, tá bom? Então, pessoal, feito isso, cobri, agora eu vou vir com cinza, ó, fazendo o nosso sombreado, certo? E vai ser com o cinza. Você coloca e suma bastante. Coloca pouca tinta, que a gente não quer deixar essa região muito escura, tá? É só pra ter uma sombrinha mesmo que tem que ter, tá bom? Pra não ficar aquela pintura chapada. Ó. Tá vendo? Você vai fazer aqui redor tudinho. Aí, gente, ó, você tá vendo esse aqui, né? Aí, aqui, eu risquei mais pra vocês verem. A gente vai, ó, colocar uma sombra, certo? Aqui. E uma sombra aqui, ó. Tá vendo? E aqui, por aqui também, nessa bordinha, a gente vai colocar uma sombra. Depois, a gente vem pintando a bordinha. E assim, a gente vai fazer nessa área todinha. Desse mesmo jeito. Então, pessoal, colocando a sombra, você vai vir com o branco novamente, ó. Colocando aqui, ó. O meu pincel, ele tá meio que sujo com o verde, tá? É de propósito mesmo. Aí, você vai colocar aqui, nesse lado aqui, não. Porque aqui é a profundidade. Aqui. Por aqui, você vai colocando esse branco. Que a gente quer que fique bem profundo. Aqui é onde tá o cinza, né? Ó. E aí, você vem desse lado aqui, ó. E você vem espalhando esse branco por aqui. Ó. Desse jeito. Agora, a gente vai pegar um pincel menor, número 6. E esse aqui é da Condo, tá? Da Cedro Macia. A gente vai preencher essa bordinha aqui, ó. Com o verde kiwi, tá bom? O verde kiwi, a gente vai preencher toda essa bordinha. Ó. Preenchido, a gente vai com o branco em cima, ó. Que a gente não quer muito verde, sabe? Essa bordinha aqui. Colocou o verde clarinho. Você pode até misturar a tinta branca com o verde kiwi e já aplicar ela misturada, né? Mas eu quis fazer desse jeito, tá bom? Ó. Que ela vai ficar esverdeada, não vai ficar tão verde, mas também não vai ficar tão branca. E aí, você vai fazendo isso. Pronto, gente. Nosso coco verde já tá pronto. Agora, a gente vai pintar o canudinho. A gente vai usar o verde múzico pra gente cobrir ele todinho com esse verde escurinho, tá bom? Feito isso, gente. A gente vai vir agora com o branco fazendo as luzes, ó. Colocando o branco em cima pra dar volume, ó. Essa área aqui, você tá vendo que eu não tô colocando o branco. Aí, a gente, com o pincel pequenininho, tá, gente? Aí, agora, aqui, com bem pouquinha tinta, a gente vai dar um risquinho assim, ó, tá vendo? Bem pouca tinta. Então, a gente só vai usar essas duas tintas também. Branco e o verde mais escuro. O verde escuro que você tiver, tá? Agora, a gente vai passar pro limão. Vou cobrir ele todinho com o kiwi. Sombriado, a gente vai usar o verde pinheiro, mas bem pouca tinta mesmo, que a gente não quer que fique escuro. Aí, a gente vai usar o verde pinheiro, ó. Pra fazer o sombreado, ó. Tem esse negocinho aqui no meio. A gente vai marcar com o verde pinheiro e vai puxar aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. E aí, a gente vem puxando pra cá. Agora, a gente vai pegar o mafim. Vamos fazer uma bordinha aqui, ó. A bordinha, ó, com esse mafim. Vamos fazer a bordinha todinha. Ó. Com o mafim por cima da verde kiwi, tá bom? Que a gente pintou. A gente vai fazendo isso. Se você quiser, você pode usar o branco, tá? Aí, por cima desse aqui, ó. Você vai colocar também assim, tá vendo? O mafim. Vem tirando o excesso. É só pra dar uma... Só deixar uma... Uma marquinha só. Não deixar muito... Aqui, ó. Você vai dar a batidinha. E agora, eu vou pegar um pincel menor. Ó, eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Do cabo amarelo. Esse é o número 2. Do cabo amarelo. Que é o da seda dura mesmo, tá? Eu vou colocar, ó. Eu vou dar batidinhas, ó. Batidinhas aqui dentro. Vou fazer esse grominho aqui, pra vocês verem. E com o verde também. O verde pinheiro. Você vai dando batidinha, ó. Tá vendo? Você dá batidinha com o verde pinheiro e o... E o... É... Mafim. Verde pinheiro e mafim. Você vai fazendo dessa forma. Dessa forma, você faz todos esses grominhos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Ó. Vou fazer... Limãozinho. Então, depois que eu fizer todos os meus grominhos, eu coloquei mais uma batidinha aqui, ó. Passei mais o mafim aqui ao redor. E venho mais passando um pouquinho mais de mafim aqui, ó. Tá vendo? E vai ficando desse jeito, gente. E essa é a dica de hoje. Se inscreve pra mais dica, tá bom? Vai ter bastante dica aqui. E é isso, pessoal. Se inscreve pra mais dica.